A Rádio Pública da UFPE Programa entre arte, política, periferias e meia hora de entrevista comigo, Chico Ludermi Toda segunda-feira, uma da tarde, aqui na Rádio Paulo Freire De segunda a sexta, acompanho os programas feitos por alunos e professores de comunicação da UFPE Toda segunda ao meio-dia tem Descomplicadados e Cadernos de Cinema Terça tem Cuscuz com Q e Sesson Kids Quarta, Saúde ao Tema Quinta, às dez e meia, acompanho o Amplitude 88 e ao meio-dia o Codinome Resistência E sexta, a partir de meio-dia, tem Eco Ideia e a Faixa Experimenta Rádio Paulo Freire, a Rádio Escola da UFPE O Comitê Popular da Várzea, junto com outros parceiros, está preparando com muito carinho Perseverança, luta e resistência a grafitagem do primeiro mural Marielle Franco no bairro Será o Festival Marielle Vive, Várzea contra o Racismo Queremos convidar a todos para a grafitagem desse primeiro mural Dedicado a Marielle Franco, a vida das mulheres negras e ao combate ao racismo Dia 31 de agosto, sábado, às 14 horas, será o dia de colorir a várzea ao som dos ritmos da cultura popular Na rua João Francisco Lisboa, número 180, próximo à Praça da Várzea Estaremos lá Alô, gente, Ronaldo Aboiador, um cheiro no coração É na Rádio Paulo Freire que eu tenho satisfação Deixo um abraço apertado e um forte aperto de mão Visitando assim vocês, dia, hora e data e mês Fé, amor e união Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos A Rádio Paulo Freire apresenta Ecoideia Boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária Paulo Freire Hoje é sexta-feira, 30 de agosto de 2019 E começa agora o Ecoideia Um programa que fala sobre ciência, ecologia e desenvolvimento sustentável Eu sou Roberto Peixoto, estudante do sexto período de jornalismo da UFPE E eu lembro você que está nos ouvindo que pode acompanhar esta nossa programação Até uma hora da tarde, tanto pela frequência 820 AM Como também pela nossa transmissão ao vivo no Facebook Basta acessar facebook.com.br Rádio Universitária Paulo Freire Bem, gente, o tema de hoje do programa é turismo comunitário ou social Um tipo de turismo que promove o desenvolvimento das comunidades locais Por meio da igualdade de oportunidades Do exercício da cidadania e da inclusão E é a partir dessa atividade econômica que oportunidades são criadas E a troca de conhecimento acontece Favorecendo ainda a solidariedade e a responsabilidade ecológica Diferentemente daquele modelo de massa, aquele modelo tradicional do turismo O turismo de base comunitária valoriza a participação popular Isso é muito importante A cultura local, os recursos e a autogestão Elas são muitas vezes promovidas nessas áreas de vulnerabilidade socioeconômica Então, podemos dizer que o turismo social ou turismo comunitário Está focado no desenvolvimento do território Mas qual a importância de pensarmos responsabilidade social e ecológica no turismo? Vamos conversar sobre isso hoje Para falar sobre isso, quem está aqui conosco é Eder Lopes Morador e empreendedor da área de gastronomia de Brasília Teimosa Boa tarde, Eder É um prazer ter você conosco Olá pessoal, boa tarde Tudo bem? Então, Eder Explica pra gente o que é esse turismo comunitário Esse turismo social na prática Rapaz na prática funciona dentro da própria comunidade Ou seja, demonstrar seus pontos turísticos Suas áreas naturais Que são as piscinas, as praias Ruas, vielas Pontos de gastronomia Tanto noturno como diurno E que tem que ser muito bem trabalhado nas comunidades Gerando emprego Aumentando sua renda per capita Na própria comunidade Gerando emprego pra comunidade Gerando renda pra comunidade Que é o mais importante, né? E quais são os exemplos desse turismo comunitário Em Brasília Teimosa? Vamos lá, exemplo comunitário A gente tem associações, escolas A gente tem associações, escolas Tem lá Algumas entidades Que fazem esse trabalho Como, por exemplo A gente tem o clube de mães A gente tem a escola mangue A gente tem as marisqueiras Que elas trabalham com os próprios insumos Tirados da maré Tirados da comunidade Da recicragem Fazendo artesanato Reprantação Fazendo plantações De árvores Moldas Na própria comunidade Isso é importantíssimo Pra comunidade, né? Sim, com certeza Isso é um trabalho Louvável, né? Isso aumenta Não só aumenta O poder Aquisitivo do pessoal Da comunidade Como traz benefício, né? Limpeza Como posso dizer? Traz interesse mesmo Pros moradores Porque é uma ação voltada Pra eles Principalmente Pra os moradores De uma determinada comunidade A gente tava conversando Semana passada Na sexta-feira Eu e a produtora aqui Do Eco Ideia Amanda Mendes Lá em Brasília Teimosa Com uma das moradoras Lá da região Ela tava falando Ela tava falando que ela mora Há 40 anos Em Brasília Teimosa E ela não quer sair de lá Pronto Eu moro há 47 anos Sou nascido Criado E comecei minha vida Como empreendedor Lá em Brasília Teimosa Trabalhava Carregando Um frete na cabeça Vendi vários produtos Trabalhei em padaria Mercadinho E consegui desenvolver lá Hoje eu sou um formado Hoje eu sou dono De um restaurante Lá na própria área E a gente tem uma vida Como uma cidade grande Tudo que você procurar Naquela região Você vai encontrar Você não precisa sair Pra você fazer Pra você ir pra uma praia Você não precisa sair Pra você ver As esculturas Você não precisa sair Pra fazer um passeio Um entretenimento Tudo isso você encontra Lá em Brasília Teimosa Sim E quais são as atividades Que o senhor desenvolve Lá em Brasília Teimosa Rapaz, eu sou proprietário De um restaurante Chamado Panelas Caldinho E desenvolvo Intertenimento à noite Com músicas ao vivo Onde vem muitas pessoas De fora De outras comunidades E mostrando Que Brasília Teimosa Ela se inteira E se integra Às outras comunidades E tanto o pessoal De dentro Com o pessoal de fora Agora uma coisa Que a gente tem que Entrar também nesse ponto É a questão da Especulação imobiliária Que em Brasília Teimosa A gente sabe É a região central Do Recife Perto de tudo E quando a gente Fala em ações Voltadas pra essa comunidade A gente precisa falar Da questão da Especulação imobiliária Na verdade Por quê? Rapaz, veja só O Brasil Teimosa Hoje Se você for olhar No mapa A localização geográfica Dela é central Ela é perto de tudo Você De Brasília Teimosa Você vai A cidade Em três minutos Vai pro shopping Romano Vai pro shopping Recife São cinco minutos Então Hoje Ela Por ser Uma área Muito centralizada E Plânia Então Acho que Todos os empresários Da construção civil Tem um olho Voltado Pra aquela área O senhor poderia falar Mais um pouco Sobre o seu restaurante As ações que o senhor Desenvolve lá Com a comunidade O senhor comentou também Que faz ações Em escolas Na verdade Isso Eu faço Eu tenho Desenvolvido Alguns trabalhos Com crianças Na parte De entretenimento Eu tenho Um É Como posso falar Eu tenho Um No carnaval Eu tenho um broco Chamado Panelinha Teimosa Que é voltado Somente pra crianças No dia das crianças Agora Eu tenho É O dia feliz Que eu faço Nos colégios Voltado lá Nos colégios E Natal A gente faz O Natal Solidário Isso no No restaurante Isso Qual o nome do restaurante Na localidade Panelas Caldinho Panelas Caldinho Tem rede social Do restaurante Qual é É Panelas Caldinho Arroba Hotmail.com Que é o Face E no Instagram É Caldinho Panelas Caldinho Panelas Isso Ok Certo E Quem é que mais Em Brasília Teimosa Que faz parte Desse turismo Comunitário Rapaz Lá tem Várias Várias Pessoas Que trabalham Na área Lá tem vários Restaurantes Renomados Não só o meu Mas tem O Império do Camarão Tem o Castelo do Camarão Tem o Bar do Cabo Tem o Bar da Palafita Tem Tem o Caldinho do Mago Que isso também é muito conhecido lá Na área E entre outros Também tem pessoas Que fazem serviços sociais Não só eu Como Como o Broco Jabuti Que é o maior broco de carnaval Da Zona Sul Que arrasta mais de 20 mil pessoas Numa localidade De 36 mil habitantes Que é um Isso Fonte Fonte Que me passou Essa fonte Foi o Sulapa Que é o presidente Do Conselho de Moradores Hoje Lá do bairro Tem Escola Mangue Tem a Escola Mangue? Tem Tem a Escola Mangue lá Que trabalha com Refrogestamento Replantação De mudas de mangue Ela dá aula Ecológica Ela mostra praia Dentre outras Atividades Nesse assunto De ecologia Então a questão ecológica E o turismo comunitário São coisas que andam De lado a lado Está muito presente Em Brasília Temosa Ecologia Turismo Gastronomia Dentro de Brasília Temosa Eles andam juntos Como? Por que? Porque uma Acho que uma coisa Puxa a outra Eu acho que não existe Turismo sem gastronomia E não existe A gastronomia E o turismo Sem hoje Você não estiver Preservando a natureza Eu acho que tudo Está em um círculo Associado um ao outro Eu acho que é por isso Que aquele Que o símbolo Da ecologia É um círculo Sim, sim Com vários Asterísticos Seguindo um Atrás do outro Então aí Demostra que é Um círculo Um precisa do outro Para sobreviver Porque é uma ação conjunta Dependemos de todos Exatamente Então gente A gente vai ter que fazer Uma breve pausa Nessa nossa conversa São 12 horas E 12 minutos Você está ouvindo A rádio Paulo Freire A rádio que fazemos Juntos ZYI 775 Rádio Universitária Paulo Freire AM 820 Guilohertz Uma emissora Da UFPE Você se sente Representado No rádio Acha que sua Voz é ouvida Quer divulgar O que acontece No seu bairro Então vem com a gente Chega junto Toda terça-feira Às 10 horas da manhã Na rádio Universitária Paulo Freire AM 820 Somos a frequência Da periferia No seu rádio Vamos ouvir O depoimento De Hugo Martins Ele fala Sobre o programa Campanha de alfabetização Da rádio Paulo Freire Nos anos 60 Havia um programa Na rádio AM De 8 horas da noite Era Campanha de alfabetização Onde Os professores Faziam parte Da Da equipe De Paulo Freire E Entrevistavam as pessoas E eu Acompanhava Com um gravadorzinho Debaixo do braço E eu gravava tudo Houve uma vez Que Foram dar diplomas A Aos adultos Que Que aprenderam A assinar o seu nome Aprenderam a ler Era isso O sonho de Paulo Freire Todos aprendessem a ler Então chegou um senhor Eu acho que ele devia ter Uns 70 Mais do que isso E disse Professor Paulo Freire Eu Estou muito emocionado Vendo o senhor aqui E eu queria Eu estou aqui com papel Uma caneta Eu queria escrever meu nome Para o senhor ver Que eu aprendi Escrever meu nome Eu Fico emocionado Quando digo isso Então Por não Ele Escreveu o nome dele Diz Está vendo professor Aprendi A fazer meu nome Graças ao senhor Muito obrigado Aí eu Vi Uma lágrima Descendo assim De Paulo Freire Rádio Paulo Freire A rádio que fazemos juntos Estamos de volta Aqui na 820 AM Com o programa Eco Ideia Hoje conversamos Sobre turismo Comunitário E social Com Eder Lopes Morador E empreendedor Da área de gastronomia De Brasília Teimosa E antes de continuarmos Eu queria lembrar Que você Também pode acompanhar Essa discussão Através das nossas Redes sociais É só acessar Arroba Rádio Paulo Freire No Instagram Arroba Paulo Freire UFPE No Twitter E no Facebook É só procurar Pro Rádio Universitária Paulo Freire A gente também Tem uma transmissão Ao vivo No Facebook Comenta lá Na transmissão Qualquer pergunta A gente vai repassar Aqui pro nosso convidado Hoje E gente Na verdade Eder Pra quem quer Pra quem está Ouvindo a gente E está interessado No tema de Turismo comunitário O que é que Essa pessoa pode fazer Nesse nosso ouvinte Em Brasília Temosa Em Brasília Temosa Alberto Vai depender do dia Que ela quiser ir Se ela quiser Todo dia Todo dia Tem o que ela Que fazer Em Brasília Temosa Tem o que ela Visitar No Brasília Temosa É o único bairro Você tem a visão Do Recife Antigo Você tem belas piscinas Naturais Ali na praia Você tem A gastronomia Na orla Toda Tanto nos quiosques Quanto na beira Da praia mesmo Então você tem Um peixe fritinho Na hora Você tem A bebida Você tem tudo ali Como tem Boa viagem Como tem Mas você vai Para uma praia Particular Dentro de uma comunidade Que eu acho Que devia ser Mais explorada Era isso que eu queria Justamente perguntar A gente está vendo Inúmeras potencialidades Em Brasília Temosa Mas por que Essas potencialidades Não são tão exploradas Não são tão discutidas Não é tão conhecida Essa questão do turismo comunitário Em Brasília Temosa Especificamente Então Alberto Eu debato muito isso Com o Wilson Lapa Inclusive a gente conversando O presidente do conselho Morador De Brasília Temosa Sobre Sobre Esse Esse tema Turismo E gastronomia E ecologia Dentro de Brasília Temosa Mas infelizmente A gente barra Em poder público Em especulação Imobiliária Você quer fazer uma coisa E vem a parte De ecologia Aí você não pode construir Porque é uma zona zeis E entre outras coisas Que não deixa a gente Crescer Então é como se Você tem que ser Aquilo ali Aquilo ali Pronto Mas assim Tu já Pensa assim Bem alto E rápido Brasília Temosa Com um mirante Brasília Temosa Com um teleférico Para turismo Trazendo pessoas Brasília Temosa Com um pier Para parar um catamarã E descer os turísticos Já faz passeio Conhecendo Os mangues Os prédios antigos E parando em Brasília Temosa Descendo ali Para desfrutar De nossa gastronomia Regional Que é Do mar Pescador Você quer comer um peixe fresco Você vai comprar lá O peixe chegando Do mar Na hora Então ali tem Tanto ponto Para crescer Que você não tem noção A gente é 36 mil habitantes É muita gente Tem mais gente Do que muito município Pequeno por aí A gente é Autodesenvolvido O que se compra É o que se vende O consumo Percapto Ele Ganha Fora Nos pessoal Que trabalha Fora Mas é gasto Dentro de Brasília Temosa Entendeu Porque ali você encontra De tudo Rede de supermercados Indústria Padarias Internet Doceria Rapaz É uma gama De comércio Que eu acho Que ali tem que Dar-se para fazer Uma associação logística De tanto comércio E a hora que você Chegar em Brasília Temosa Seja De manhã De tarde De noite Ou madrugada Você encontra Comércio aberto Gente na rua Graças Graças a Sempre tem movimento Qualquer horário Sim Sim Sempre aberto Você vai encontrar Não precisa você A gente lá Morador Não precisa sair Da comunidade Para pedir uma pizza Para pedir uma comida japonesa Para pedir uma Uma Tapioca Um Um prato desse regional Ou seja Um prato requintado também Hoje É Você Você não precisa se deslocar Para fora Para escutar Uma música ao vivo Você tem Um bar lá Que tem música ao vivo Então hoje Hoje eu considero Brasília Temosa Um município Dentro de um município Não só pela quantidade De população Mas pelo que ela Reproduz e representa Dentro da comunidade Eu acho assim Que ela tem um potencial Muito forte Para crescer E desenvolver Claro Para isso tem que ter Algumas ações Recolocação É Agora Requalificação Só interrompendo O senhor Um minutinho Porque eu queria saber Uma coisa Quando a gente fala Em turismo comunitário Não só em Brasília Temosa Mas em diversas comunidades Isso A gente esbarra um pouco Na questão da segurança Porque muita gente Pensa que para fazer turismo Nessas comunidades É uma coisa de risco É uma coisa que envolve 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 essa preocupação Com a segurança Em Brasília Temosa Isso é Uma realidade Ou não Olha só A Brasília Temosa Hoje Ela tem um representante Que é o Wilson Lapa Que é o presidente Do conselho de moradores Que ele briga muito Sobre esse assunto De segurança Segurança sobre o Lapa Inclusive ele agora Criou um grupo No No WhatsApp Para os comerciantes Direto Com a polícia Ou seja Se acontecer um assalto No meu vizinho E eu ficar sabendo Eu tenho um Contato direto Com o batalhão Que é o 19º batalhão lá E já Automaticamente Já aciona a polícia Entendeu E isso aí Eu acho que já Deviam Já copiar Da gente Que saiu a ideia Nossa Eu acho Se já tiver Alguma comunidade Por aí Mas assim Eu achei muito Louvável essa ação Dele De 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 Por que eu toco O nome dele Porque é uma pessoa Hoje que eu vejo Que briga pela comunidade Que faz trabalho Na comunidade Que ele É dentro Da comunidade Se tem um buraco Ele briga Se tem um poste Ele briga Se é iluminação Briga Se é um Vai buscar conhecimento Se é habitacional Briga Então hoje Como representante De Da área De Dos moradores Eu acho que ele Está fazendo Um trabalho Bem feito E agora Eu queria voltar Um ponto Que a gente Começou no primeiro bloco Que é a questão Da autonomia Dos moradores Da região No Brasil A gente conversou Já Já sabe Que tem muita gente Que gosta da região Não quer sair nunca Da região Quer morar na região E eu queria saber Essa questão Da autonomia Dos moradores É um dos pontos Positivos Da questão Do turismo Da questão Do desenvolvimento Da comunidade Que tem proporcionado No aspecto Negativo A questão Do turismo Comunitário A questão Do turismo Social Gerou algum Aspecto No seu entendimento Algum aspecto Negativo Para a comunidade Não Não Eu acho que esse Turismo Em comunidade Ele É um potencial Muito grande Muito grande Só tem a crescer No meu ponto de vista E principalmente O Brasil é temosa Pelos aspectos Pelos recifes Pelos pontos Pelas gastronomias Por tudo isso Que eu já tinha falado Anteriormente Então É um bairro Que tem segurança Pública Graças a Deus É um bairro Que sempre tem Veja a polícia Presente É um bairro Que você tem Linha de ônibus Dentro de Brasília Termosa Para dentro E para fora De Brasília Termosa Então Se a pessoa Quiser vir De outro bairro De outro município Para dentro Brasília Termosa Ela tem locomoção Para ali para dentro Seja ela de Uber Seja ela de De qualquer coisa E se você tiver oportunidade E quem estiver nos escutando Tiver a oportunidade De conhecer Nossa praia Nossa praia Porque a praia É de Brasília Termosa Vá conhecer Vá comer lá Vá deliciar De um peixe Que você vai ver Que Brasília Termosa Ela tem muito A oferecer Então assim Eu não vejo Ponto negativo Nenhum Em ecoturismo Em crescimento turístico Nenhum ponto Nenhum ponto Negativo Agora então O que o senhor acha Que falta Para desenvolver Para a gente explorar Mais a questão Do turismo comunitário Em Brasília Termosa Vamos lá Eu acho que Falta Uma requalificação Na orla De Brasília Termosa Porque se você for Em outros municípios Citando assim Maceió Citando João Pessoa Você vai ver Que nas orlas Dessas praias Você encontra Quiosques Bem montado Com música Com comidas Mais selecionadas Não dizendo Que lá não tem Lá tem Lá tem Uma gastronomia Muito forte Lá tem Muitos restaurantes Antigos No castelo E animado Não só castelo Como o bar do cabo Como o império Do camarão Como esse bar Da palafita Do rapaz Que antigamente Ele era realmente Numa palafita E depois que passou A orla De Brasília Termosa Ele ganhou Um quiosque E passou a trabalhar Num quiosque E dentre outros Que tem lá dentro Mas assim É As partes negativas Que eu vejo lá São Peculiaridades Econômicas São os políticos Interesses políticos Que eu acho Que tem que voltar Os olhos Ali para dentro De Brasília Termosa E ver que tem Um potencial Muito grande De crescimento Olhar que ali Tem Ali você pode Fazer um 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 bairro Como Rocinha Você pegar Pessoas que queiram Conhecer a comunidade Como já vem Muitos Estrangeiros Porque graças a Deus Assim Pela história De Brasília Termosa Aquela história De luta De derruba Casa Levanta a casa De madrugada Derruba de dia Levanta de noite Isso Há 60 anos atrás Então Pela história De luta Pela história De perseverança De crescimento E Vem muita gente Conhecer a história De Brasília Termosa E isso aí É indiscutivelmente É lindo Você contar Um bairro que cresceu Junto com O Distrito Federal E hoje Todo mundo reconhece Como um bairro lutador De seus direitos E é uma coisa Que persiste até hoje Essa termosia Que dá o nome De Brasília Termosa Isso, até o nome Brasília Termosa Leva o nome Eu acho que Tem um potencial Muito grande Muito grande De crescimento ali E eu acho que Vai gerar muito emprego Pros próprios moradores E a avenida Que é a apelidada De Avenida Formosa Ela foi benéfica Para o bairro? Sim De certa maneira Sim Ela é uma É uma via Que leva lá Pra orla De Brasília Termosa É uma via Que leva pra praia De Brasília Termosa Que é a praia Do Brasília Termosa É uma avenida Que leva Pra O A pista Da Cobralica É uma pista Que É um parque de esculturas Ah, isso Mas antes da pista A gente tem a pista Da Cobralica Antes de chegar Na escultura Que é onde você pode Parar no espia E de um lado Você vê o mar As piscinas naturais De outro lado Você vê a maré E o recife antigo Você ali Tem um choque cultural Tanto ecológico Como um recife antigo Você olha pra um lado Vê o mar Você olha pro outro lado Vê o recife antigo Você olha pra frente Você vê a Olinda Então é um choque cultural Ali Na verdade Ou é Agora a gente tá chegando No final do programa E a gente falou No primeiro bloco Do teu restaurante Que tu tem lá Dos outros projetos Que você desenvolve lá também Então Eu queria que Você deixasse Pro ouvinte Que ficou interessado Em fazer turismo comunitário Teu contato Ou então Tuas redes sociais Pra ele Se você quiser Ok Pessoal Meu nome é Eder Lopes Eu sou proprietário Do Panelas Caldinho Situado lá Na Brasília Teimosa Na Rua das Oficinas Número 15 Quem quiser conhecer Nossa gastronomia E Vá lá A gente tem Vastas promoções Todos os dias E final de semana A gente tem Um musical vivo Um ambiente familiar Bem frequentado Graças a Deus E nossas redes sociais O exemplo Face É Panelas Caldinho E o Instagram É Caldinho Panelas Caldinho Panelas No Insta Tá certo Gente E esse foi o programa Eco Ideia Hoje conversamos Sobre turismo comunitário Com Eder Lopes Morador e empreendedor Da área de gastronomia De Brasília Teimosa Eder mais uma vez Muito obrigado Por ter aceito Nosso convite hoje Foi ótima conversa Disponho Obrigado Um abraço a todos E boa tarde Essa edição Teve a minha apresentação Roberto Peixoto A produção foi de Roberto Peixoto Juliana Miguel Felipe Silva Larissa Soares E Amanda Mendes Nos trabalhos técnicos Também Amanda Mendes Nas redes sociais Ana Dulce E Lucas Dantas Lembrando que Toda essa nossa equipe É formada por alunos Do curso de comunicação social Da UFPE Pois a Rádio Paulo Freire É uma rádio escola Na supervisão A coordenadora operacional Da Rádio Paulo Freire Catarina Apolônio Boa tarde gente Até a próxima Tchau Tchau Boa tarde Tchau